Peta um livro, um suéter, em compensação por estar saindo antes de acabar o show. Vocês sabem que culpa é o pior sentimento que existe, não é? Isso dá coisas horrorosas para a gente. Chega atrasado e sai antes. Chega atrasado e quer pausar. Chega! O que é isso? 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 Muito obrigada, gente. Vocês foram maravilhosos. Muito obrigada. Vem aqui. Vamos cantar essa última.